Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns segredos de World of the Rings que não foram revelados e eles serão descobertos, entre aspas, revelados em breve, né, de acordo aqui com a Kadokawa, que é a empresa que, né, Kadokawa é a FranSoft, que é a empresa que é dona da FranSoft, que por consequência aí, né, desenvolveu o World of the Rings e nós vamos falar disso aqui. Mas antes da gente começar o vídeo, este vídeo aqui é um oferecimento de Bitverse, um metaverso criado com base no jogo de Bit Heroes, um jogo baseado em personagens e heróis pixelados. Agora com essa criação desse Bitverse, você pode criar e customizar os seus personagens do próprio Bit Heroes neste universo. Nesse Bitverse existem várias modalidades de jogos diferentes ali dentro, como o Bit Heroes RPG Quest, que é um jogo de RPG, Bit Heroes Arena e Bit Heroes Runner, que é uma corrida de obstáculos. Os Bit Heroes são os personagens centrais e são personagens exclusivos de NFT e que você pode criar e customizar e colocá-los dentro desse universo. E claro, usar o seu personagem criado dentro desses jogos. São vários jogos que ainda estão por vir além desses três mencionados. O jogo, ele está disponível no iOS, no Android e também nos navegadores, o que torna o acesso muito mais simples. Então, para participar, acesse o meu link na descrição para se juntar à comunidade deles, participar e receber novidades sobre o Bitverse. Acesse o link aí. Dito isso, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa seu boquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Então, Elder Ring, como eu falei, é um jogo envolto de detalhes e coisas que você pode descobrir, conhecer, e muitas coisas acabam ficando ali ocultas. Então, vários detalhes e segredos foram descobertos muito depois do jogo lançar. Inclusive, tem coisas que os jogadores não sabem direito. Por isso que a gente fez aquela série de vídeos lá, mostrando de detalhes e segredos que os jogadores não sabiam. Muitos não conheciam. Enfim, e como eu falei, o Elder Ring é um jogo enorme, então era meio que natural o jogo ter ainda segredos que serão descobertos depois de tempos. Tipo, até o Zelda ou Skyrim, são jogos muito grandes. Você vira e mexe, você vê notícia da galera falando, ah, três anos depois esse segredo foi descoberto, sabe? E o Elder Ring, para mim, não seria diferente. Porém, o que vai acontecer? Parece que a Kadokawa vai revelar vários segredos ainda não descobertos de Elder Ring. E como assim? Um guia oficial do jogo será lançado. Um guia contendo quase 600 páginas de conteúdo, o que é muita coisa, revelando vários detalhes do jogo. Tá? Desde chefes, equipamentos, aquele guia completo, há coisas que não foram reveladas ainda. Tá? Então, vai ter, além disso tudo, entrevistas provavelmente com Miyazaki, vai dar até algumas informações sobre o jogo. Ainda vai trazer alguns segredos e detalhes em que não foram ali percebidos ou não foram revelados ainda dentro do jogo. Ou seja, neste guia aqui nós teremos detalhes e curiosidades ainda que não sabemos sobre o Elder Ring muito possivelmente. Claro que esses segredos são alguns detalhes que os jogadores não perceberam. Não acredito que vão ter coisas mirabolantes ou algo extremamente escondido. Isso porque os caras que fazem datamining no jogo, etc, tudo já descobriram, já viram o que dava para descobrir. Mas provavelmente ainda terão alguns segredos e curiosidades oficiais por parte do jogo, em que os jogadores às vezes ficam ali na especulação, às vezes ficam imaginando o que poderia ser e vão revelar. Eu não acredito que será 100% aí detalhes sobre gameplay, tá? Porque eles falam aqui que neste guia, que vai ser lançado em julho inclusive, tá bem pertinho. Esse guia também vai mostrar, por exemplo, detalhes sobre histórias, lore, descrição de itens. Então é muita coisa também para eles vendar alguns mistérios sobre a história do jogo. Isso é muito legal porque, como vocês sabem, se você for ver um vídeo meu de história, se você for ver um vídeo de outra pessoa de história, você vai ver que existem coisas que um interpretou de uma forma e o outro interpretou de outra. Então é bem diferente e aqui eles devem mostrar mais um pouco, revelar mais detalhes sobre chefes, coisas que a gente ficava ali na história especulando bastante e no final ali a gente não conseguia descobrir o que era. Ficava apenas no ramo da especulação. E isso aqui promete sanar um pouco a dúvida. Então vamos esperar que esse livro, esse guia, ele seja algo muito bom e que revele realmente coisas que a gente não saiba, curiosidades que a gente ainda não pegou. Infelizmente, eu sei que muitos estão aí, ah, de onde eu vou conseguir isso aqui, onde eu compro? Infelizmente não tem previsão nem para tradução de inglês disso aqui. Então a gente vai ficar à mercê dos caras que sabem japonês descobrir os segredos, trazer para a gente, traduzido ou algum fã traduzir ali e a gente acabar descobrindo isso por Reddit, por notícias e por aí vai. Porque infelizmente não vai ter nem tradução oficial de inglês, imagina português. Então, basicamente, isso aí é algo lá exclusivo para o Japão. Pode ser que depois de alguns meses isso venha para cá em inglês, por exemplo, mas por enquanto não. Então isso aí a gente vai ficar à mercê disso. Das notícias de algum fã ali lá, postando no site, não sei o que, que descobriu, leu isso, leu aquilo e que realmente está lá no jogo que a gente não sabia. Então essas novidades, esses segredos aí vão aparecer apenas aí um pouco depois do lançamento deste livro aí. Beleza? Mas é muito interessante a FromSoft abordar isso aqui e vamos ver se tem coisas de fato que são legais e segredos realmente que ficaram para trás de Elden Ring. Que é um jogo muito gigante, então obviamente que devem ter coisas, principalmente no quesito lore, que a gente não sabe do jogo. E isso é fenomenal, né véi? Por falar ainda em segredo de história, existe uma história que é um tanto ainda misteriosa que a gente apontou aqui no canal, que era sobre o Godwin, que tem esse rosto no chão que a gente consegue perceber em alguma parte do jogo, tá? E depois a gente encontra outro rosto dele lá embaixo nas raízes da árvore e fica um tanto misterioso do porquê que existem dois, dois pedaços, porquê que aquele rosto está ali, né? Por que são dois, né? Porque é um deus só porque existem esse rosto que brota do chão. Então esse daí pode ser um dos mistérios que venha a ser resolvido, talvez nesse guia, mas existem já algumas coisas que mostram um pouco sobre esta criatura, né? Eu poderia dizer. Isso porque o modder, o Zully the Witch, que faz diversas descobertas abrindo arquivos do jogo, pegando moldes, trazendo para o jogo, ele pegou e colocou o corpo inteiro ali do Godwin. Algo que é bem difícil de perceber no jogo porque está numa área extremamente escura, a gente consegue perceber alguns detalhes da cauda, que parece uma criatura meio sereia e tal. E a gente consegue ver agora o corpo dele inteiro, como é que é, que metade meio sereia, outra parte, o torso e os braços ainda são meio que humanoides e tem aquele rosto totalmente deformado, tá? Inclusive, ele mostra um pouco que o rosto que fica lá no castelo do Stormvale, que é um outro pedaço que a gente não sabe porque aquele rosto está exatamente lá, a não ser por formas de teoria, ele ainda tem um pedaço como se tivesse feito uma continuação dele, o que dá a entender que mais ou menos o Godwin ali, ele faleceu ali, né? Então, às vezes, sobrou restos, sangue dele escorreu ali e isso daí também gerou uma segunda parte dele, provavelmente, e o resto ali do corpo dele foi levado lá para baixo das raízes da árvore, onde, de fato, aquilo ali cresceu bem maior, né? Inclusive, há correlações pelo fato de ser sereia com mitos ali de coisas do mar japonesas, como Ningyo, que, inclusive, existe uma inspiração, por exemplo, no Cos lá de Bloodborne, algo parecido com isso, essa inspiração, por isso que essa contaminação dele cresceu à raiz, principalmente com criaturas relacionadas à água, que são, no caso, dos barqueiros ali, e a cauda dele revela um pouco isso. Então, isso é uma das teorias aí criadas pelo Zulu e The Witch, então, a gente pode ter muitos desses detalhes revelados, o que seria extremamente interessante de se ver. Enfim, meus queridos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de ver aí o nosso patrocinador desse vídeo, então acessa aí o link que está na descrição e até a próxima, um beijo no popô e tchau!